A Carta E tão breve respondi Queixando a minha dor Eu guardo tua cartinha Conservo o tempo que for Está dentro do meu quarto Perto de um vaso de flor Todas as noites leio a carta E peço a nosso Senhor Pra me dar a doce lina O meu anjinho encantador A tua fotografia Não deixa esquecer de ti Ampliei em ponto grande Depois mandei colorir Num quadro grande Por favor, vou te pedir Por favor, não me desprezes Porque eu não posso resistir Quando eu fui rapaz Eu nunca fui pichote Fui cabra gaúcho Vestia colote Fui bom dançador Dançava de jote Fui cabra vachola Primitiva escola Colocava viola E dava barbilote Era um preguiçoso Daqueles bem forte Se eu trabalhava Era por esporte Nunca namorei Só por não ter sorte As moças falavam Que eu não prestava Eu não incomodava Nem mesmo com a morte Depois me casei Com a filha de um velhote Fazendeiro rico Cheio dos pacotes Quando ele morreu Eu dei todo o lote Entrei na vacada Vendi a boiada Não chegou pra nada Acabei com o garote A vida foi boa Até certo porte Os cobre acabou Aumentou o ciote Aí foi que a canga Pegou no cangote Saí da família Arranquei valentia Armei a rodinha E saí da combate Virei valentão Lampião do norte Comprei um vagão Henrique Laporte Comprei um revólver E um carabinote Enchi a cintura Encontrei a crabitura Mas tudo dá foi duro Eu fui parar no pote O que é 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 que é